Enfim, mas foi começando, começando, mas modelo seria um trampolim para o que eu queria fazer. Aí eu estava num teste, que foi minha primeira peça, eu comecei bem, comecei com o Jani Rato. Jani Rato era um grande diretor e cenógrafo, um dos fundadores do Teatro Piccoli de Milano. Caralho! E aí estava na agência que eu estava, a pessoa falou assim, ó, estou precisando de um ator para fazer um teste, a Matilde Mastrange e tal, com o John Raptor, Adriano Reis, precisando de um ator. Falei, cara, vai lá, falei, cara, mas eu sou ator, eu sou modelo, bom, não, eu já tenho. E com essa minha cara de pau, que Deus me deu, cheguei lá, estava com o Jacilás, que era o produtor, é, pois não, tal, falei, Oscar Magrini, pois não, pode vir. Você soube aqui através de como? Eu soube pelo jornal, entrevista de jornal e tal, eu vim aqui fazer um teste. Você foi com a cara e com a coragem. Muito bem, qual é o seu currículo? Eu falei, currículo, então, interessante isso. O currículo é uma coisa que a pessoa viu, já que trabalhou. Eu, com toda sinceridade, seria a primeira vez, se você me der a oportunidade de fazer essa peça, se eu pegar, eu já vou começar bem, com o Gianni Rato, não sabia nem quem era, né? Aí o cara falou, para a tua cara de pau, vou deixar de fazer um teste. Para a tua cara de pau, vou deixar de fazer um teste. Por você ser carudo. Meu irmão, tinha 22 atores, eu era modelo. Cheguei lá, pode vir amanhã, fui marcado, fiz um dia de teste, estava o Matilde lá, o Gianni Rato aparecendo, com o John Raptor, Adriano Reis, Matilde Mastrange. Caralho, que ele é com foda, hein? Porque até parece, Matilde, ele falou assim, é para mim bem, acho que dos dois aí, eles improvisou, acho que é o melhor, porque eu tinha que ter físico, os dois eram grandão, eu tinha que ter maior. Eu falei, tá bom, eu tinha 29 anos, 28 anos, vamos morrer, vamos, tomei o papel, eu ia Matilde, era apaixonado pela Matilde, né, cara? Ele casou com a Matilde, né? Eu tinha a locadora de vídeo, vi os filmes por uma chanchada, porra, eu fiquei louco, né? Caraca, eu quero, eu quero! Pô, quem nunca? Quem nunca, pô? Dói, cara, pô! Pô, demais, cara! O senhor é o Pão de Chanchada, era às 18 horas, e era imprópria, 18 anos, eu ia assistir das 4 às 6 um desenho, uma bobagem, saía 15 das 6, me escondia atrás de um aspirador de pôr, que era desse tamanho, no cinema, eu e os amigos, com o dia, ficava quietinho, apagava a luz, começava a sessão das 8, comercial pra papai, entrava, e eu comei do Lanterninha, eu vim aqui, sabe? É, tinha o Lanterninha, é verdade. Mas eu entrava no cinema sim, pô, não tinha fita nem porra nenhuma, aí eu conheci essa mulher maravilhosa, eu fiz o teste, porque o meu papel é seu. Cara, e essa mulher maravilhosa... Você nunca fez um curso de teatro? Nada, irmão. Não, eu fiz depois, tinha feito... Depois. Depois que eu fiz esse teste... Não foi! E eu fiz um teste, e eu ia improvisando, improvisando, e eu falei assim, caraca, eu vi aí você, um ator, porque não é que seja fácil, é de cada um. Sim, sim. Pessoal, como é que você decora? Pô, decorar o papagaio decora, eu leio 4, 5, 6, 7 vezes, eu corrijo o teu texto ainda, porque isso é normal de ver. E lá eu me destacava, porque eu tinha muito pouco texto, porque era La Petite House, uma peça que fez a pequena cabana com Stuart Grange, Ava Gardner, que era quem foi no Brasil. E Adolfo Celi foi feito lá nos Estados Unidos, em Hollywood. A Tônia Carreira comprou os direitos, ela estava com ela, Paula Autran, Adolfo Celi, e mais um cara que fazia o índio, e era pra fazer o índio personagem. E no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, isso foi em 50 e pouco. Caralho, TBC. TBC, Amatino comprou os direitos, ali na Brigadeira, tinha 4, 5 salas. Amatino comprou os direitos, e falou, vamos fazer essa peça. E tá procurando o ator, parece que é um índio. Foi o cara de Paula, eu peguei, ela atua esse índio há 31 anos. Que do caralho, irmão. Ela atua esse índio há 31 anos. Que do caralho, irmão. E vocês começaram a namorar nessa peça? É, então. Comecei a pronunciar essa peça. Eu tinha meus rolos, né? Eu falei, Matilde, assim, segura tua onda. Eu tenho os negócios aí, eu tenho os negócios pra resolver umas pendências. É, umas coisas meio no Rio, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Eu não ia indo no Rio, não. Eu tava em São Paulo, tava conversando, namorava isso. Eu tenho umas pendências aí, ela entendeu, tá certo e tal. Mas eu aprendi muita coisa com ela, porque tanto que... Tô muito de figura. Mulher, mulher já tem um procedimento. Não, é verdade. Eu amo esse cara. Mulher tem um procedimento. Não, preste atenção. Vai, vamos lá. Dá aula. Professor, vou lá. Não, não, mulher tem um sextinho de tiro. Preste atenção. Microfônica. Aqui, alô. Mestre. Mestre, bola mestre. Mestre. Aí, o que acontece? Eu falo que a mulher presta atenção em tudo. Então, me convidaram, vou dar um exemplo de vários. Um exemplo. Uma peça no Rio de Janeiro, diretor conhecido, ator desconhecido, pá, 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 oito no elenco, bacana. Eu falei, pô, Matilde, me convidaram a fazer a leitura do texto. Calma, que texto que é? Isso aí é peça dos anos 70, tem que trazer pra cá. Não, tudo bem, mas a gente vai, olha quem tá fulano, escalando, meotrano. Fizemos a leitura. Caramba, que legal, bacana. Eu falei, eu posso ler o texto? Eu falei, lógico. Deu o texto pra ela. O texto tinha umas 138, 140 páginas. Ela leu 8, 9, 10. Falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, imagina. O elenco é isso, o elenco é aquilo. Não vai dar certo, a peça é antiga, a peça não sei o que. Ela tá trazendo pra essa novidade, esse papo antigo. A peça nem foi montada, cara. Nem foi? Nem foi montada, eu tava tão assim, entusiasmado. Empolgadão? É, empolgadão, porque tudo que eu faço, é o que tu achou? É pra falar a verdade, ou é pra, como tua moleque gosta de você, que nem teus amigos? Falei, não, fala a verdade, tá uma merda. Você podia fazer com o pé das costas, se era assim, entregava mais, se acha fácil, você fazia isso aqui, você podia ser melhor. É meio da cara de esporro, cara. Caralho. Isso sempre foi assim, e ele é muito crítica, sabe? Então quando ela fala, não, tá bem, tá legal? Era o meu, é o meu azimuth, o norte. Você sempre pergunta. É, agora eu já não pergunto mais, mas ela sabe, já, são 31 anos, bolo? Caralho. Mas no começo, existiu a insegurança, um ator é inseguro. Uma vez, Raul Cortes fazendo uma peça, até o Falabelo, ele falou, será que você achou isso bacana? Eu falei, pô, do caralho, tal, imagina, o Falabelo, o Raul Cortes, falou assim, poxa, é o feio que fica lindo na tela, ele é elegante, bonitão, ele não deixava pegar de cima, pegava assim, mas pegava de cima assim, não pegava e tal. Mas você, Magrind, você está nervoso, isso aqui é uma grande brincadeira, vamos entrar lá e vamos brincar. Eu falei, pra você é fácil, Raul, então vamos embora, vamos gravando, o cara se transformava, e a gente ficava meio que vendido. Mas eu quero dizer isso com o quê? Eu aprendia com o Carlos Zara, com o Carlos Zamafalda, com o Raul Cortes, com o Tony, com o Farruz. Mas com o Sfera, né? Com o Sfera, o da Lima Duarte, eu trabalhei com todo esse pessoal, então é uma escola mesmo. Porra! Hoje em dia, que tem gente trabalhando, nada contra ou contra, as pessoas que tem, como é que chama? Seguidores, por exemplo. Não são atores, mas tem seguidores. Sim. Então leva gente pra fazer, e aí acaba não rolando, sabe? Desorienta um pouco, perde o princípio, né? Eu acho que sim. A natureza do negócio, né? Porque o ator que vai... É a natureza, né? A natureza. Hoje em dia tá tudo muito assim, chama pessoas que tem lá, que um milhão de visualizações, dois milhões, três milhões. Mas não é ator, uma coisa que você fazer. Não sabe nem se a pessoa consegue fazer, né? É. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem razão. E nosso meio, quando tem a mãe, não mais o pai, mas a mãe, né? Minha filha canta, minha filha faz, tá bom. Aí os caras saem, eu falo assim, mãe, 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 deixa eu estudar, mãe, esse meio aqui é tão difícil, não, a vida não é cor de rosa, Faz uma obra e canto, faz um... Vai, porque, sabe, nós, atores, trabalhamos com o pior do ser humano, eu falo, com a intriga, com a inveja, com a soberba. Eu tenho 60, você tem 40, eu não vou fazer frente a você. Vamos se ajudar, porque a nossa carta vai bater... Você é me escolástica. Não, fazer frente é não... Fazer frente assim, pô. Eu tô atropelado a canear. Não, não, eu que caí naquela porra daquela moto em 82, cara. Caiu e rolou, mas caí embaixo de um caminhão. Ele caiu a sequela mesmo. Ele caiu de boa. A queda foi dele, a sequela é nossa. Eu caí e a moto pegou fogo, bicho.